Segue direto, Pedro? Só pegaria direita Como é que é o nome dessa rua? Aqui é... Jair Ligieira Jair Ligieira É, Renato Braga Agora nós estamos na rua Renato Braga Mata lá, ó Olha a pontinha dele ali, ó Vem que é a musiquinha lá O sangue de Jesus tem poder Agora segue aqui Maracujá Pedrinha 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 Easily Tudo está fazendo o que? Beato 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 Estaba Estava Estarella Esperando Faz Bom, estou fazendo esse vídeo atendendo ao pedido de alguns inscritos do nosso canal que me pediram que mostrasse o mar Então eu mostrei alguns trechos do mar Vou dizer para vocês agora minhas impressões sobre esse lugar onde nós estamos aqui É um restaurante que tem aqui na Praia do Futuro, em Fortaleza Onde muito bom o atendimento, a música, vocês estão ouvindo aí, de primeira linha E também eles têm um apreço especial pelos animais, né TV? Aqui tem três cães que eles tomam de conta, inclusive um que é muito famoso nas redes sociais É o Costelinha Costelinha é um... eu acho que ele deve ser um vira-lata É um vira-lata Eles adotaram e tomam de conta do bichinho E ainda tem mais dois Então é isso Como é que é o nome aqui? É o Obta Blue O nome desse local Então é isso aí, aqui na Praia do Futuro em Fortaleza Um grande abraço É só para a gente aproveitar um pouquinho mais da música, tá? Não sei nem como é que o YouTube vai tratar, se ele vai admitir a monetização por conta dos direitos autorais Mas a música é só, olha só Não sei nem quem canta, mas sei que é jazz e sei que é muito bom Música de excelente qualidade E gostei, né? Gostamos, né, Pedro? Muito Muito agradável É isso aí Música de excelente qualidade Música de excelente qualidade Música de excelente qualidade Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal